Lá vai uma formiguinha carregando um drãozinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Ela caminha sem parar Com suas perninhas a trabalhar Levando o alimento para o formigueiro Onde todas irão se alimentar Lá vai uma formiguinha carregando um drãozinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Mesmo sendo pequenina ela é muito persistente Não desiste nem reclama seguindo sempre em frente Lá vai uma formiguinha carregando um drãozinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Com trabalho em equipe elas constroem seu lar Cada uma faz sua parte para o formigueiro prosperar Lá vai uma formiguinha carregando um drãozinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Olá, caminha sem parar Lá vai uma formiguinha carregando um drãozinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Ela caminha sem parar com suas perninhas a trabalhar Levando um drãozinho com muito esforço e carinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Com trabalho em equipe elas constroem seu lar Cada uma faz sua parte para o formigueiro prosperar Lá vai uma formiguinha carregando um drãozinho Lá vai uma formiguinha carregando um drãozinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho Lá vai uma formiguinha com muito esforço e carinho O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato na água, a marreca na terra O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato na terra mergulhava de vez Na toma que a marreca levantava Era tanta gritaria dos que estavam em volta da lagoa gargalhar O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? Que o pato zangado pra casa voou E a grita foi assim Quem, 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 quem? Eu não sou pato quá, quá, quá Eu não sou pato quá, quá, quá Eu não sou pato quá, quá, quá O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato na água, marreca na terra 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 O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O pato pateta mergulhava de vez Na cama que a marreca levantava Era tanta gritaria dos que estavam em volta da lagoa Gargalhar O pato vinha cantando alegremente Quem, 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 quem Fui no tororó beber água, não achei Achei linda morena que no tororó deixei Ela disse que voltava numa semana, numa hora Mas já faz um mês inteiro, ela não voltou embora Fui no tororó beber água, não achei Achei linda morena que no tororó deixei Eu agora já cansado de esperar por essa ingrata Vou-me embora lá pro norte, onde o vento faz pirraça Fui no tororó beber água, não achei Achei linda morena que no tororó deixei Se um dia eu encontrar ela no tororó Novamente eu prometo que não bebo Água lá e vou-me embora com trite Ela não voltou embora Fui no tororó beber água, não achei Achei linda morena que no tororó deixei Eu agora já cansado de esperar por essa ingrata Vou-me embora lá pro norte, onde o vento faz pirraça Fui no tororó beber água, não achei Achei linda morena que no tororó deixei Se um dia eu encontrar ela no tororó Novamente eu prometo que não bebo Água lá e vou-me embora com trite Ela não voltou embora Numa vila distante havia um alfaiate corajoso Com um coração valente Ele sabia o que fazer Quando o rei pediu um casaco Feito de magia sem igual Ele partiu em jornada Com trolls para enfrentar Pela floresta escura e profunda Onde os trolls habitavam Nosso valente alfaiate Ele sabia o que fazer Uma história ele deixava Com astúcia e esperteza Com astúcia e esperteza Ele enganou cada troll Se transformando entre eles Ele jogou seu papel Numa vila distante havia um alfaiate corajoso Com um coração valente Ele sabia o que fazer Quando o rei pediu um casaco Feito de magia sem igual Ele partiu em jornada Com trolls para enfrentar Finalmente alcançou o castelo Numa vila distante havia um alfaiate corajoso Com um coração valente Com um coração valente Ele sabia o que fazer Quando o rei pediu um casaco Feito de magia sem igual Ele partiu em jornada Com trolls para enfrentar Pela floresta escura e profunda Onde os trolls habitavam Nosso valente alfaiate encarou seus medos Uma história ele deixava Com astúcia e esperteza Ele enganou cada troll Se transformando entre eles Ele jogou seu papel Numa vila distante havia um alfaiate corajoso Numa vila distante havia um alfaiate corajoso Numa vila distante havia um alfaiate corajoso Kimba o leão branco filho de panja O leão nobre com o olhar de um canto Mas uma traição acontece por animais invejosos É verdade Deixando o Kimba órfão Mas ele não perde a felicidade Em uma jornada solitária Kimba encontra diversão Enfrenta desafios Faz amigos numa grande excursão Daniela A leoa corajosa Se junta ao seu lado Juntos Superam obstáculos Com risadas pelo caminhado De volta à terra dos leões Kimba lidera com alegria Restaura a paz No clima de festa todo dia Com sabedoria e compaixão Ele une toda a savana Numa vasta savana Surge Kimba o leão branco filho de panja O leão nobre com o olhar de encanto Mas uma traição acontece por animais invejosos É verdade Deixando o Kimba órfão Mas ele não perde a felicidade Em uma jornada solitária Kimba encontra diversão Enfrenta desafios Faz amigos numa grande excursão Daniela A leoa corajosa Se junta ao seu lado Juntos Superam obstáculos Com risadas pelo caminhado De volta à terra dos leões Kimba lidera com alegria Restaura a paz Num clima de festa todo dia Com sabedoria e compaixão Ele une toda a savana Criando um lugar feliz Onde cada um se emana Era uma vez um rapaz Chamado João Trocou a vaca por feijões Que ilusão Mas naquela noite algo Surpreendeu Um pé de feijão Até o céu cresceu A família de João Ficou a chorar Pensavam que ele ia se enganar Mas João plantou Com toda a sua fé E um pé de feijão Surgiu de uma só vez Era uma vez um rapaz Chamado João Trocou a vaca por feijões Que ilusão Mas naquela noite algo Surpreendeu Um pé de feijão Até o céu cresceu Até o céu cresceu Corajoso João subiu Sem temer Descobriu Um mundo mágico Sem querer Um castelo E um gigante Ele encontrou Guardando tesouros Enquanto dormia Ao redor Era uma vez um rapaz Chamado João Trocou a vaca por feijões Que ilusão Mas naquela noite algo Surpreendeu Um pé de feijão Até o céu cresceu Com esperteza João roubou Era uma vez um rapaz Chamado João Trocou a vaca por feijões Que ilusão Mas naquela noite algo Surpreendeu Um pé de feijão Até o céu cresceu A família de João Ficou a chorar Pensavam que ele ia se enganar Mas João plantou Com toda a sua fé E um pé de feijão Surgiu de uma só vez Era uma vez um rapaz Chamado João Trocou a vaca por feijões Que ilusão Mas naquela noite algo Surpreendeu Um pé de feijão Até o céu cresceu Corajoso João subiu Sem temer Descobriu Um mundo mágico Sem querer Um castelo E um gigante Ele encontrou Guardando tesouros No fundo do oceano Varina a sonhar Com peixinhos brincando Pra dançar no mar Tempeste a espreitar Sombras a formar Pacto ousado Pernas a trocar Ondas de encanto No ritmo do trepe Marina sereia E terra adaptar Risos e sonhos A vida a moldar Pacto arriscado Mas amor a brilhar Ondas de encanto No ritmo do trepe Marina sereia Marina sereia E terra adaptar Risos e sonhos A vida a moldar Pacto arriscado Mas amor a brilhar Desafios na terra Marina enfrentar Lições valiosas Lições valiosas A vida a mudar No fundo do oceano Marina a sonhar Com peixinhos brincando A dançar no mar Tempeste a espreitar Sombras a formar Pacto ousado Pernas a trocar Pernas a trocar Ondas de encanto No ritmo do trepe Marina sereia E terra adaptar Risos e sonhos A vida a moldar Pacto arriscado Mas amor a brilhar Desafios na terra Marina enfrentar Lições valiosas A vida a ensinar Na floresta encantada A família urso está Papai, mamãe e bebê Num ponto sem igual Casa de madeira Calor e alegria No ar Um lar feliz Onde a magia Vai reinar Entre as árvores altas A felicidade a dançar A história dos ursos O encanto a revelar Ursos fofinhos Coração a pulsar Na floresta mágica A amizade a brilhar Cachinhos dourados Curiosa a explorar Juntos no encontro mágico A sonhar Papai, urso na cozinha Aromas a flutuar Mamãe, urso na sala Amor a brilhar Bebê, urso Risos a ecoar Na floresta encantada A família urso está Papai, mamãe e bebê Num ponto sem igual Casa de madeira Calor e alegria no ar Um lar feliz Onde a magia Vai reinar Entre as árvores altas A felicidade a dançar A história dos ursos O encanto a revelar Ursos fofinhos Coração a pulsar Na floresta mágica A amizade a brilhar A amizade a brilhar Cachinhos dourados Curiosa a explorar Juntos no encontro mágico A sonhar Papai, urso na cozinha Aromas a flutuar Mamãe, urso na sala Bem-vindos ao mundo encantador Onde lendas ganham vida com fervor Conheçam heróis de encantar Com um toque de magia no ar Criaturas mágicas em um folclore singular Curupira saciará Encantar Boitatá Botucor de rosa a nadar Nesta jornada mágica Vão brilhar Floresta mágica Segredos a sussurrar Árvores e caminhos a nos guiar Desafios encantadores Flores em chamas a brilhar Neste universo imaginário a explorar Curupira e boitatá Corajosos a lutar Contra armadilhas A justiça a triunfar Saci gira em redemoinho Yara a encantar Botucor de rosa nos rios a brincar Criaturas mágicas em infoplaço Bem-vindos ao mundo encantador Onde lendas ganham vida com fervor Conheçam heróis de encantar Com um toque de magia no ar Criaturas mágicas em um folclore singular Curupira saciará Encantar Boitatá Botucor de rosa a nadar Nesta jornada mágica Vão brilhar Floresta mágica Segredos a sussurrar Árvores e caminhos a nos guiar Desafios encantadores Flores em chamas a brilhar Neste universo imaginário a explorar Curupira e boitatá Corajosos a lutar Contra armadilhas a justiça triunfar Morrinho encantado Tranca de neve Que surgiu Fofinha e doce Coelhinhos lhe pediam perdão Pássaros cantavam Ao seu redor giravam No ponto de encanto Sua bondade brilhava Tranca de neve Tranca de neve No bosque a dançar Anões engraçados A alegria espalhar A madrasta mar Tentou estragar Mas o amor verdadeiro Veio a despertar A princesa estuda A princesa estuda Ao caçador escapou Na floresta A aventura Começou No reino encantado Branca de neve Surgiu Fofinha e doce Coelhinhos lhe pediam perdão Pássaros cantavam Ao seu redor Giravam No conto de encanto Sua bondade Brilhava Branca de neve No bosque a dançar Anões engraçados A alegria espalhar A madrasta mar Tentou estragar Mas o amor verdadeiro Veio a despertar A princesa estuda A princesa estuda Ao caçador escapou Na floresta A aventura Começou Anões pequeninos Alecrem Alecrim Alecrim, aos molhos, alecrim, alecrim, aos molhos, dá um cheiro, dá um cheiro a quem passa por aqui. Alecrim, alecrim, dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim, da serra, alecrim, alecrim, da serra, dá um gosto, dá um gosto a quem dele vai comer. Alecrim, alecrim, dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim, da serra, alecrim, alecrim, da serra, dá um gosto, dá um gosto a quem dele vai comer. Alecrim, alecrim, dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, 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 da serra. Alecrim, 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 ale Ai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Ele pediu licença para começar a tocar E todo mundo atendeu porque gosta de dançar Ai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Ai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Ele toca com a estria e alegra o coração Com sua música alegre faz todos dançarem de montão Ai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Ai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona E quando a festa termina Pai Francisco vai embora Mas deixa saudade e alegria Naqueles que viveram a sua hora Ai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Ai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Pai Francisco entrou na roda Totando sua sanfona Pai Francisco entrou na roda Totando sua sanfona Pai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Música Opa Cavalo, Arriba Arriba Opa Cavalo, vamos passear Cavalo Preto, Cavalo Branco Cavalo Baio, todo Corcunda Cavalo Grande, Cavalo Pequeno Todos juntos vão trotar Opa Cavalo, Arriba Arriba Opa Cavalo, vamos passear Pelos campos, pelas montanhas Pelas estradas, vão cavalgando Cavaleiros, cavalinhos Todos juntos vão cantando Opa Cavalo, como diferente Foi um evento das vai durar Portadas Opa, cavalo, arriba, arriba Opa, cavalo, vamos passear Cavalo preto, cavalo branco Cavalo baio, todo corcunda Cavalo grande, cavalo pequeno Todos juntos vão trotar Opa, cavalo, arriba, arriba A letrinha, a letrinha dourado Que nasceu no tampo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim aos molhos Alecrim, alecrim aos molhos Dá um cheiro, dá um cheiro A quem passa por aqui Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no tampo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim da serra Alecrim, alecrim da serra Dá um gosto, dá um gosto Dá um gosto a quem dele vai comer Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no tampo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim na serra Alecrim, alecrim na serra Quem te mandou, quem te mandou Foi uma menina solteira Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no tampo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim aos molhos Alecrim, alecrim aos molhos Dá um cheiro, dá um cheiro A quem passa por aqui Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim